Tava mentindo pra mim, né, Sonsa? Depois fala que mentira tem perna curta, tem mesmo, né, Marisa? Ah, para, Sonsa! O importante é que você saia com o seu ingresso e acabou. E outra coisa, eu não menti. Eu menti, que é diferente. Tu sabe que eu não gosto de mentira. Então, se você não gosta de mentira, você tinha que apagar aquele seu Instagram lá. O Marisinha é 2.7 em gente dentro, tá bom? É isso mesmo. É cheio de filtro. Aquilo tá mais falso do que propaganda do que absorvente, que eu dei certo. Ah, gente, falando em absorvente, alguém tem com a vida, garota? Eu tenho um fluxo intenso, menino. Outro dia, eu tava na praia e pensei que eu tinha sido atacado por um tubarão com vazão pela minha perna. Nossa, dá o absorvente pra essa menina, só dela contar, me dei três ganhadas. É emprestável, hein? É emprestável. Sinceramente, eu tô sateadérrima porque eu ia fazer o negócio de descoloração dos pelos. Você não falou que depilou tudo? Vai descoloreir o quê? Eu não posso te mostrar aqui porque tá em público cheio de paciente. Mas eu só posso te falar que lá na praia de nudismo que eu frequento, o meu apelido é Galinha dos Ovos de Ouro. Tô adorando essa empolgação. Chega lá no escurtão, o Thiago não dá nem bola pra ele. Se o Thiago fizer gol, eu nem faço questão da bola. A bola é acessório. 36, Sassá. Ô, Sassá, toma. O que que foi? Que dinheiro é esse, Eliane? Ah, não. Pela... Você não vai me dizer... Ah, não. Você não vai me dizer que eu transei contigo naquele dia que eu tava bêbora porque eu tô meio shotzinho. É claro que não. Eu não sou lésbica e, além do mais, eu não pago pra transar com ninguém. Oi? Uma vez só. Oi? Três. Cinco. Dezessete! Então, pra que esse dinheiro aqui, maluca? O que que você tá me dando? Quinta reais? É o dinheiro da excursão, menino. Noronha pegou catapora. Não vou poder ir mais. Acabou. Não vai ter mais. Ah, não. Noronha pegou catapora, mas eu ainda não peguei o Thiago. Não, mas o Noronha é um motorista. Sem o Noronha a gente não viaja. Acabou. Paga outro motorista. Eu sei. O que que não paga? Eu tive que comprar meu celular. Não fui assaltada. Não tenho dinheiro mais. E aí, como é que você pagou Noronha, então? Oi? Um áudio aqui? Tô ouvindo. Olha, depois a galinha sou eu, né? Eu estava dura. Não, porque estava dura no Noronha, né? Agora tu tá rindo de orelha a orelha, né? Aí eu não fiquei com o Thiago, tô eu com a minha bunda na telha. Por que telha, Sassá? Porque eu não tinha uma outra rima pra fazer, eu tava poetisa. Tá? Olha, me deixa, gente. Eu tô chateada, porque agora que eu ia fazer a minha marca do biquíni, que eu gosto da Sunquini, eu gosto das coisas. Que bonitinho. Oi, doutor Marco Aurélio. Oi, Sassá. Tudo bom? Será que o senhor podia me ajudar com a marca do meu biquíni? Eu sempre faço tudo no Urucum. Olha, eu já armei muita barraca com os meus amigos na praia, sabia? A gente sabe. A minha esposa que não gosta muito. Que bobagem, né? Tá aí. Uma coisa que eu gostaria de fazer. Uma boa praia e água de coco. A gente pode ir pra praia sem problema nenhum, sabe? Se quiser acampamento, eu posso até pagar uma água de coco pro senhor. Só que tem que... É só uma exigência, que eu sou uma bi ou degradável. Então, se o senhor puder, é só pedir pro senhor levar o seu canudo orgânico. Salia e Nilson. É só Sassá! É só Sassá! Sim.